você falou de que é de fato a sua categoria e se você vencesse tudo der certo braço levantado automaticamente você se torna um top 15 eu sei que você enfrenta qualquer um você tá pronto você não escolhe adversários mas se o UFC chegasse para você Michel e falasse ó agora a escolha é sua você tem o nome em mente para desafiar ali no octógono de repente porque o estilo casa qual que seria a sua escolha para a próxima rodada rapaz eu tô louco eu tô louco para o tec o Chimaev que eu tô é puto que os caras o Dena fica falando que a gente tem medo daquele bicho é que 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 diabos esse bicho tenha três cuhão é que diabos é que ele tem que nós não tem eu eu fico é puto aí eu tô doido para o tec o Chimaev o Chimaev se lascou lá com o Durinho ó Durinho já tá não pode vir papai o qual é o outro que treina com o Durinho também o Vicente Luque Vicente é pai eu tô online também que só mandar vir aí fica essa porra que tá com medo do cara é porra tu vai tem três cuhão é para nós tá com medo desse bicho claro que a gente o brasileiro é mais moleque doido né a gente tem frescura não meu amigo pode vir que nós estamos nós mete o louco mesmo então um dos caras que eu tenho vontade de lutar só para tirar essa forma dele aí é é o Chimaev né porque tá muito cheio de estrelinha ele não pegou um cara top ainda quando ele pegar aí vocês vão ver que eu quero ver se ele é esse estranho tudo mesmo esse bicho é esse bichão mesmo aí eu tô doido para lutar com esse maluco você pretende falar o nome dele ali no octógono com o microfone na mão ah quem sabe eu falo bora ver né meteu o louco lá vou falar falo falo na hora né eu vou treinar alguma coisa aqui para me falar lá ee Chimaev bora lutar meu amigo tu não tá querendo ser o bichão aí bora agora aqui meteu o louco aqui em mim para ver se você se tudo é certo Michel é o Chimaev é uma luta que faz sentido ele é o décimo do ranking você vai ser um ranqueado também então pegando essa eu acho difícil porque o UFC tá trabalhando ele para ir para frente não vai me botar com o cara que tá atrás então o UFC puxa muito foi que nem aqui a minha luta com o Nico era para ser bônus da noite meu irmão aí o UFC lá o povo lá puxou o bônus para aquele cabelinho lá o o cabelo de calopsita lá o maconhirinho safado lá puxar a porta o bônus para o cara sendo que a carne assata para o cara aí estão querendo fazer o cara e porra aí né tu viu tanto que a luta foi bota não até que ela do ano aí no né no Brasil aí de boa e os cara fica tirando a gente puxando sardinha para os caras aí meu irmão eu tenho que meter o louco mesmo é nesses caras aí rapaz cabelo de calopsita me pegou aqui agora que eu não aguentei é o cabelinho de calopsita lá pô o coloridinho maconhirinho lá você é meu maile aí o peso galo deve ser ai que figura o Michel tá falando sobre o bom que a galera já tá acostumada aqui que entrevista com o Michel Pereira não tem como segurar a risada todo mundo se diverte o Michel é você falou do que mais só para a gente terminar aqui esse essa parte como é que você imagina uma luta entre você e ele então já que você citou que é um desafio seu uma luta de fato bastante interessante como é que você já parou para pensar como é que seria enfrentá-lo já já sim né a única coisa que eu teria que que melhorar que que dá uma focada a mais é no Wesley né que aquele bicho ele é muito bom do Wesley vem desde novinho então assim a gente tem que respeitar ele nessa parte né é porque o bicho é muito bom né nessa parte que vem desde novo né então é tipo eu no karatê é tipo tu querer me enfrentar no karatê tu vai pegar pé porque eu venho desde criança é a minha modalidade então ele é a mesma forma agora negócio de trocação negócio de não e meu irmão vem deixa ele na minha frente para ele ver se ele consegue meter o louco eu meter minha movimentação para a riba dele você falando sobre isso falando sobre a elite do peso meio médio agora Michel é completando ali tem algum nome específico se você olhando para o top 10 para o top 15 que você vê que é um cara duro que você você respeita que você fala pô uma luta contra esse cara seria de fato bastante interessante para mim nem que não é nem no sentido de que você acha que vai enfrentar agora no sentido de que você acha que talvez seja o mais casca-grossa ali da elite ah eu gosto muito do do dorinho do vicente do osman o resto qualquer um que vier o mais lidar o neite dia aí tem os outros lá que eu nem conheço tem um tem um moreninho lá também muito bom de boxe mas eu não vejo muita graça nele é uns cara que luta muito sem graça mas estão lá tem que respeitar os caras né mas é questão de tempo eu falei que ia chegar né já era para mim estar no ranking ó mas beleza eu vou chegar né que nem os caras tu fica pedindo o Rui Mas Vidal o Neite Dias e meu irmão eu quero enfrentar os top eu quero enfrentar a cu de galinha não rapaz eu me mato de treinar aqui de fazer dieta fazer os treinos pra mim ficar lutando com o cu de galinha com o cara é não moço eu quero pegar os top cortar a caminha né T言 Korean Tchau 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 Se inscreva no canal.